Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. É com grande alegria que nós começamos então a décima semana da campanha Rede Amparo Responde. Estamos a caminho de completar 50 respostas. Resposta a 50 perguntas enviadas por vocês, amigos da Rede Amparo. Então, como eu falei, se você já mandou a sua pergunta, aguarde para que ela seja respondida. Se você ainda não mandou, nos mande até a gente, para que a gente possa respondê-la até o final, então, desta campanha, ok? E fique atento para a nova campanha com a Rede Amparo. Em outubro nós teremos novidades. Muito bem. Então, a pergunta de hoje é sobre, na verdade, tem várias pessoas perguntando a mesma coisa de diferentes formas. A gente escolheu uma pergunta específica de uma amiga da Rede Amparo falando desse desconforto das pernas que melhora quanto ela se movimenta. Mas, na verdade, é um conjunto de várias perguntas sobre esse desconforto nas pernas. Bom, então, vamos começar respondendo de vários aspectos desse problema. Bom, nós podemos ter dor nas pernas por vários motivos. Então, a gente pode ter dor na perna por uma alteração de circulação. Então, muitas vezes a gente tem as famosas varizes internas que levam, então, ao inchaço nas pernas, que levam a um desconforto nas pernas, tá certo? E isso é independente da doença de Parkinson, embora possa ser alterada também por problemas que a gente já discutiu aqui também na Rede Amparo, que são aqueles problemas cardiovasculares relacionados, então, à doença de Parkinson, que estão, por exemplo, associados também àquele outro sintoma, a hipotensão postural, né? Que é quando a pessoa se levanta rápido e tem tontura. Então, isso é um tipo de alteração nas pernas. O que chama a atenção na pergunta dessa amiga da Rede Amparo? Que ela fala que melhora quanto se movimenta. Aí também temos um outro ponto. Esses problemas circulatórios, eles também podem melhorar quanto a pessoa se movimenta. Por quê? Porque ativa a circulação e também pode trazer uma sensação de alívio, tá certo? Mas a gente tem um outro tipo de problema que é relacionado, é frequente, não é frequente, mas pode acontecer na doença de Parkinson. Esse é um pouquinho diferente, porque esse, na verdade, é um desconforto que vai gerando uma urgência para mexer as pernas. Ou seja, a pessoa sente uma necessidade de mexer as pernas. E quando ela mexe, isso alivia. Então, é um pouquinho diferente de uma pessoa que tem dor na perna, que tem inchaço na perna, e que percebe que, enquanto ela se movimenta, isso melhora. Mas ela não tem essa urgência, essa necessidade de mexer as pernas, tá certo? O outro tipo de problema é quando esse desconforto na perna, essa sensação de uma alteração sensorial, alguns falam que é tormência, que é pinicação, que é queimação, que é dor nas pernas, que dá uma urgência, uma necessidade de mexer as pernas. E quando as pernas se movem, isso melhora. Às vezes, a pessoa tem, inclusive, a impressão que as pernas estão se movimentando fora da vontade dela, tá certo? Que é tão urgente que ela não tem controle, que as pernas estão se movimentando fora da vontade dela. Quanto isso é muito exagerado, é mais fácil de ser diagnosticado. O problema é quanto isso é leve, quanto isso é sutil, porque isso, muitas vezes, passa sem diagnóstico. Então, isso é chamado da síndrome e das pernas se inquietas. Quanto ela é exagerada, se faz facilmente o diagnóstico. Mas quanto ela é sutil, quanto a pessoa sente esse desconforto, essa tormência, essa dor, essa pinicação. E se ela, quanto ela mexe, melhora, mas ela para de mexer, piora de novo. Então, ela sente necessidade de mexer de novo. Quanto é mais sutil, é mais difícil de ser feito o diagnóstico. Por que eu falei que não é comum? Porque, na verdade, a última revisão sobre o assunto, que foi feita por uma força tarefa para estudar essa síndrome, a síndrome das pernas se inquietas, ela mostrou que em pessoas do Parkinson, a prevalência varia de 2 a 4,5%. Então, não é alguma coisa frequente, é uma coisa mais rara do que as outras alterações que nós já discutimos, tá certo? Mas, ela perturba demais, ela incomoda demais as pessoas com Parkinson. E ela é caracterizada, então, mais uma vez, por um desconforto nas pernas, que muitas vezes as pessoas não sabem explicar muito bem. Às vezes, elas falam com turmência, às vezes elas falam como queimação, como pinicação, às vezes elas falam que é uma dor mesmo na perna, que está uma necessidade seguida de uma necessidade, de uma urgência de se movimentar as pernas. E quando ela faz isso, parece que melhora, tá certo? Então, isso seria um quadro mais sutil, um quadro mais leve dessa síndrome das pernas inquietas, do que aqueles quadros que muitas vezes vocês podem encontrar na internet, das pessoas que chegam a cair da cama, de tão intenso que são esses movimentos incontroláveis da perna, tá certo? Então, quanto eles são mais intensos, o diagnóstico é mais fácil. O quanto é mais difícil, exatamente o quanto eles são mais sutis. Essas síndromes, obviamente, estão associadas a uma pior qualidade de vida. Muitas vezes, elas se intensificam em relação à dosagem, aos horários da medicação. Elas podem se intensificar durante a noite, o que perturba ainda mais a pessoa, porque quando ela vai deitar na cama, ela começa com essa inquietação, com esse desconforto, com essa necessidade de mexer as pernas, o que é o inferno, tá certo? E quanto é sutil, muitas vezes, ela não percebe, não fica claro essa alteração, para que seja levada para o médico, ou muitas vezes o médico também, por ser uma coisa mais sutil, não faz o diagnóstico, tá certo? Então, o que chamou, o que me chamou a atenção na pergunta dessa amiga da Rede Amparo, foi essa questão que ela fala que melhora quando ela mexe as pernas. Então, para nós fechados, os problemas circulatórios, que também podem trazer desconforto para a perna, dor para a perna, inchaço nas pernas, eles também melhoram quando você se movimenta, porque ativa a circulação, mas essa movimentação não é uma urgência, né? Você percebe que melhora, que quando você está parado, piora, quando você se mexe mais, melhora, mas não melhora na hora, tá certo? Essas alterações que vocês, muitas vezes, não sabem explicar muito bem, mas que é um desconforto nas pernas, com uma urgência de mexer as pernas, e assim que você mexe as pernas, parece que alivia, certo? Essas são, podem ser, né, quadros mais sutis, mais difíceis de serem diagnosticados da síndrome das pernas inquietas, tá certo? Então, fiquem atentos, observem essas alterações, analisem exatamente como elas acontecem, como que elas reagem ao movimento, para que vocês possam relatar isso adequadamente para o médico, para que o médico possa ajudá-los, tá certo? Então, muito obrigada, até amanhã!